O Centro Acadêmico de Direito lançou uma campanha de arrecadação para a castração de animais. Conheça agora o projeto Tampatas. Qualquer tampa plástica pode ser doada. Podem ser essas de garrafas pets, de potes de sorvete ou de outras embalagens de plástico. Desde o começo do ano, o CEA de Direito da PUC Goiás aderiu ao projeto Tampatas, que recolhe tampinhas plásticas e vende para reciclagem. Eles arrecadam as tampinhas, vendem para as empresas de reciclagem e todo o dinheiro que é arrecadado é revestido na castração de animais abandonados. A Liga Acadêmica de Estudos em Direito também está participando da campanha. Juntos, a Liga e o CEA já conseguiram encher essa caixa de madeira com tampinhas. Essa questão da coleta é uma maneira muito prática e rápida de se ter um retorno e tentar ajudar esses animais que estão nessa situação de risco, nessa situação de enfermidade, de abandono. E a expectativa é de arrecadar cada vez mais. Além de ajudar na castração de animais, o projeto também é importante para o meio. O plástico é um dos maiores poluintes dos mares, que leva em torno de 450 anos para se decompor. Para ajudar é super fácil, basta juntar as tampinhas e levar para o CEA de Direito, que fica no Campo 5 da Universidade. É só você pegar uma tampinha de plástico, chegar aqui no centro acadêmico e deixar no baú ali que qualquer tampa de plástico, qualquer material de plástico a gente está aceitando. Obrigado.